Não posso fazer isso. O Guardião da Fênia encontrou você. Ainda falta recarregar. Espegue mais um pouco. Espegue mais um pouco. Espegue mais um pouco. Não preciso esperar. Espegue mais um pouco. Não preciso esperar. Eu preciso esperar. Espere mais um pouco. Eu preciso esperar. Espere mais um pouco. Ainda falta recarregar. Espere mais um pouco. Você triunfou. Do que você precisa? Espere mais um pouco. Espere mais um pouco. Espere mais um pouco. Sua bravura não tem igual. Como eu queria aprendê-los? O que é que eu estou fazendo? Tchau, tchau. 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 Ainda falta recarregar. Não posso fazer isso. Espere mais um pouco. Não posso fazer isso. Espere mais um pouco. Eu preciso esperar. Ainda falta recarregar. Não posso fazer isso. Eu preciso esperar. Eu preciso esperar. Eu preciso esperar. Eu preciso esperar. Ainda falta recarregar. Infelizmente, não. Você será um ótimo cadáver. Eu preciso esperar. Sim. Vamos fazer isso. Ainda falta recarregar. Eu preciso esperar. Eu preciso esperar. Não tenho mais espaço. Eu preciso esperar. Não tenho mais espaço. Espere mais um pouco. Estou carregando coisas demais. Estou voltando para a cidade. Espere mais um pouco. Estou voltando para toda a cidade. Estou voltando para a cidade. Eu posso esperar. Eu posso esperar. Tchau, tchau. 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 Não tenho como comprar. Tchau. Tchau. Perfeito. Tchau. 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 Espere mais um pouco. Eu preciso esperar. Espere mais um pouco. Ainda falta recarregar. Não dá. Ainda falta recarregar. Ainda falta recarregar. Preciso me curar. Espere mais um pouco. Eu preciso esperar. Eu preciso. Não dá. Não dá. Ainda falta recarregar. Ainda falta recarregar. Ainda falta recarregar. Eu preciso esperar. Não posso fazer isso. Não. Espere mais um tempo. Eu preciso esperar. Eu preciso me doar. O meu poder... Espere mais um pouco. Eu preciso de ajuda. Não dá. Não posso fazer isso. Eu preciso esperar. Eu preciso esperar. Que vai fazer. Um pouco de lugar pra mesmo de ligar. Espere mais um pouco. Ainda faltam recarregar. meiner Kardek, sabe? F Ferrar 14. Le preencheram ao meu parto. Não. Eu preciso esperar. Eu preciso esperar. Espere mais um pouco. Não dá. Eu preciso esperar. Espere mais um pouco. Eu preciso esperar. Eu preciso esperar. Apodreça e morra! Não. Ainda falta recarregar. Sua morte se aproxima. Espere mais um pouco. Ainda falta recarregar. Eu preciso esperar. Eu preciso esperar. Não tenha medo do seu filho! Eu preciso esperar. Ainda falta recarregar. Eu preciso esperar. Não dá. A fraqueza consumirá sua vida. Espere mais um pouco. Eu preciso esperar. Eu preciso esperar. Ainda falta recarregar. Eu preciso esperar. Eu preciso esperar. Eu preciso esperar. Ainda falta recarregar Ainda falta recarregar Espere mais um pouco Eu preciso esperar Ainda falta recarregar Ainda falta recarregar Ainda falta recarregar Ainda falta recarregar Preciso de ajuda Preciso esperar Ainda falta recarregar Ainda falta recarregar Espere mais um pouco Espere mais um pouco Ainda falta recarregar Espere mais um pouco Espere mais um pouco Ainda falta recarregar Ainda falta recarregar Vamos ver o que podemos fazer Estou voltando para a cidade Muito bem, campeã Não tenho como comprar Ainda falta recarregar 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 Ainda falta recarregar. Não preciso esperar. Acordeça e forra-se. Ainda falta recarregar. Ainda falta recarregar. Ainda falta recarregar. Eu preciso esperar. Ainda falta recarregar. Ainda falta recarregar. Não posso fazer isso. Infelizmente, não. Ainda falta recarregar. Não. Infelizmente, não. Não posso fazer isso. Ainda falta recarregar. Não. Eu preciso esperar. Não. O mundo não colherá mais sua existência. Espere mais um pouco. Não. Ainda falta recarregar. Ainda falta recarregar. Não. 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 Ainda falta recarrega. Espere mais um pouco. Não dá. Ainda falta recarrega. Infelizmente, não. Não tenha medo do seu fim. Não. Espere mais um pouco. A presença consumirá sua vida. Ainda falta recarrega. Ainda falta recarrega. Eu preciso esperar. Eu preciso esperar. Eu preciso esperar. Eu preciso esperar. Ainda falta recarrega. Infelizmente, não. Ainda falta recarrega. Espere mais um pouco. Ainda falta recarrega. Eu preciso esperar. Entender. Eu preciso esperar. Espere mais um pouco. Eu preciso esperar. Espere mais um pouco. Acordeça, empurra! Eu preciso esperar. Espere mais um pouco. A sua saqueza consumirá sua vida. Infelizmente, não. Eu preciso esperar. Ainda falta recarregar. Espere mais um pouco. Espere mais um pouco. Não dá. Espere mais um pouco. Eu preciso esperar. Espere mais um pouco. Espere mais um pouco. Infelizmente, não. Espere mais um pouco. Espere mais um pouco. Ainda falta recarregar. Não. Ainda falta recarregar. O Guardião da Vila encontrou consigo. Espere mais um pouco. Não posso fazer isso. Espere mais um pouco. Eu preciso esperar. Eu preciso esperar. Ainda falta recarregar. Espere mais um pouco. Não posso fazer isso. Ainda falta recarregar. Espere mais um pouco. Ainda falta recarregar. Espere mais um pouco. Ainda falta recarregar. Espere mais um pouco. Eu preciso esperar. Ainda falta recarregar. Eu preciso esperar. Ainda falta recarregar. Helena, você tem o fogo. Você tem, Magento? Não vai. Não vai. Preciso voltar. Eu escapei umas coisas novas. Você lutou bem, me fale.